Bom dia, meus amigos do coração. Tirar aqui o boné da Experiência. Experiência é uma escola de kite aqui em Fortaleza, lá no Leste-Oeste. Vizinho ali é a galera do Hélio. O Gessé, ele é sócio do BB, que é o pentacampeão mundial do kite surto. O cearense que nos dá muito orgulho. Mas, o que me dá muito orgulho também, e é o motivo pelo qual estou fazendo este vídeo hoje, é o meu filho Caçula, Paulo Diniz Lima. Ele nasceu exatamente no ano da Constituição Cidadã, 1988. São trinta e quatro anos, né? Trinta e quatro anos. Meu filho Caçula tem trinta e quatro anos. Eu hoje me relaciono nos meus esportes, no kite surto, no skate, nos patins que eu estou aprendendo agora, no patinete elétrico que eu ganhei do meu primogênito lá nos Estados Unidos, no tênis que eu faço com o professor Alexandre Asma, no beat tênis que eu faço que a minha neta Isadora, eu me relaciono com pessoas bem mais jovens do que o meu filho Caçula, que hoje faz trinta e quatro anos. Meu Deus! Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. É um menino muito bom, graças a Deus. O que é que a gente pode falar de um filho? Mas um filho que só me dá alegrias, só me dá prazeres. O empresário não quis estudar, quis seguir o comércio e se dedicou a vender passagens aéreas para Fernando de Noronha. Já me deu até uma passagem de presente, eu com a mãe, para que a gente fosse conhecer essa paradisíaca ilha de Fernando de Noronha. Eu fui um pouco triste, porque eu havia feito uma promessa de que não sairia do Brasil sem antes conhecer Fernando de Noronha. E quebrei essa promessa, me arrependi, porque chegando em Fernando de Noronha, eu vi que o paraíso é aqui. Algumas pessoas dizem, é caro ir para Fernando de Noronha? É, depende do que você chama de caro. Junta aí um dinheirinho e concentra os esforços para gastar o que você puder, da forma que você puder. Em uma semana, o Paulo Diniz aí ajeita, tem os melhores pacotes e você vai ver que maravilha de lugar que nós temos aqui no nosso litoral. mais precisamente, no litoral de Pernambuco. É uma coisa maravilhosa. Ah, porque o avião que fazia, uma das companhias caiu, cai avião todo dia. Infelizmente, cai avião todo dia. E eu voei naquele avião que caiu. Tem uma foto minha com a Sandra no nosso perfil. A gente pousando lá com muita alegria. E atrás tem o prefixo do avião. E eu nunca vi ninguém deixar de andar de bicicleta porque alguém foi atropelado e morreu. Eu nunca vi ninguém deixar de andar de motocicleta porque todo dia morrem motociclistas. Todos os dias, em todo o Brasil. E nunca vi ninguém deixar de andar de carro porque todos os dias, infelizmente, são vários acidentes fatais. Inclusive, aviões também. Nunca vi ninguém deixar de andar de avião. Infelizmente, acontecem as fatalidades, as irresponsabilidades que podem acontecer com qualquer uma empresa que, se for o caso, tem que ser punida pelas autoridades. Mas nós estamos aqui para falar de coisas boas. E eu falo do meu filho, Paulo Diniz Lima, o empresário do Arroba Curta Noronha. Muitos amigos meus já fizeram esta viagem para Fernando de Noronha, por indicação minha. E eu fico muito feliz com isso. Então, eu quero dizer aqui para o Paulo do orgulho que eu tenho dele. Hoje, um homem casado. Eu não sei se eu errei a idade. De 88 para cá, 88, 8 para 4. São 36, 36 anos. 36. Casado com o Arelis, que também é empresária. Uma mulher que tem tino comercial. Minha nora mais nova, mais jovem, Arelis Morales. Me deram um neto, o Pedrinho, meu amiguinho do coração. E é tudo que um pai quer na vida. É ver a felicidade dos filhos. Ainda tem tempo de estudar, mas estuda se quiser, a opção é dele. Ele sem estudar já é um sucesso. Imagine se esse menino estudar, se fizer uma faculdade e se especializar mais ainda nas atividades que ele resolveu desenvolver na vida. Mas ele é um sucesso. Faz as coisas com muita responsabilidade. Atua também nesse ramo do futebol. O irmão que ele tem, que é o Valdemar. Vai casar agora. Vai casar agora. E eu vou para esse casamento. Eu vou para esse casamento. Aí numa praia paradisíaca. Onde eu vou fazer kite surf. E o Paulo tem uma legião de amigos. Por onde ele anda, ele tem amigos. Na fase de solteiro dele, Eu ficava impressionado porque toda semana era uma festa. Toda semana não. Ai que me deram. Todos os dias era uma festa. Todo dia o Paulo tinha uma festa para ele. Eu cheguei a vender uma casa que nós já havíamos comprado. Porque ele chegava de madrugada em casa. Era menor. Não tinha carro. Muitas vezes eu ia buscar. A mãe ia buscar. E quando eu não ia, eu ficava acordado esperando ele chegar. E teve um dia que eu... Houve uma confusão lá na rua. Pessoal próximo lá. Que sempre faziam farra e tal. E uma briga feia. E eu fiquei preocupado porque era o caminho dele. E o pessoal lá me respeitava muito. Como eu respeito todo mundo. E às vezes eu ia para a padaria e eles diziam. Lá vem um juiz. Porque eles me viam chegando de casa. De paletó e gravata. E achavam que eu era juiz. Mas o respeito que tem um juiz. Tem um promotor. E tem um advogado. Aí ele passou no meio da briga. E eu disse. Meu filho, você passou ali. Estava havendo uma confusão. Ele disse. Não pai. Todo mundo aí tinha respeito. Eu digo. Sim. Eu respeito todo mundo também. Mas bala e faca. Não respeito ninguém não. Pelo amor de Deus. Mas graças a Deus que era uma briga só de... Só de bate-boca e de alguns tapas. E graças a Deus não deu nada. Mas eu fiquei tão assustado que eu vendia a casa. Que assustado. Que eu tenho o hábito de fechar a casa antes de ser roubado. Aí fui morar num bairro bem distante. Fui ali para a vizinha igreja do Líbano. E lá foi só felicidade. Foi onde a minha filha conheceu o atual marido. Mas isso aí é outra história. Hoje a gente está aqui celebrando com o Paulo Diniz. Vamos ter o nosso encontro familiar mais uma vez. E eu quero te desejar, meu filho. E a todos os seus amigos. E a todos os filhos do mundo. Paz, alegria, felicidade. Aproveite a vida da melhor forma possível. Sempre respeitando as pessoas como você costumou respeitar a vida toda. Aprendendo com a vida. Porque não é moleza. A gente fica assim que é moleza. Não, não é moleza não. Não é moleza sempre não. Respeitando os seus amigos. Sendo esta pessoa feliz que você é. Honesta. Tenha calma com tudo na vida. Com as adversidades que sempre todos nós vamos encontrar. Mas você é um vencedor. Isso já está provado. Eu sempre apostei na sua garra. No seu trabalho. Na sua honestidade. Na sua competência. E é sempre um prazer. Quando eu estou no caio de surf. Que alguém me chama. Me abraça. Chega perto de mim. Até dentro d'água. E diz. Você é o pai do Paulo Diniz. Você é o pai do Paulinho. Como é conhecido. É uma satisfação muito grande. Vamos bater aqui uma foto. Para mandar para o Paulinho. Outro dia eu estava lá. Numa academia com a Isadora. Você ligou para o telefone de um amigo seu. E eu estava perto dele. Pense em uma coincidência. Então eu desejo para você. E para todos os aniversariados deste 17 de agosto. Paz, saúde, alegria e prosperidade. E se cuide, viu, gordinho. Se cuide. Porque a gente tem que se cuidar na vida. Beijos.